Muito bem, aqui o pastor Arão da Paz Church São Paulo com vocês mais uma vez, que maravilhoso. Hoje eu quero compartilhar aqui de 1ª de Timóteo, capítulo 1, versículo 18, vamos ler aqui um versículo muito legal. Diz, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre o tema de profecia como arma. Ok? E é interessante porque Paulo está falando para Timóteo, seu discípulo, e ele está dizendo Olha cara, você já recebeu profecia, você recebeu palavras proféticas, então é interessante que você possa seguir, usar essas profecias e combater o bom combate. É interessante porque se você lê Timóteo várias vezes, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, lembre das profecias sobre você, lembre dos dons espirituais que você recebeu através da imposição de mãos e de profecia. Então ele relembra Timóteo várias vezes sobre as profecias, é interessante que ele diz, lembre das profecias, siga as profecias para combater o bom combate. Então eu quero falar só um pouquinho disso, como funciona isso? Tá, vamos falar. Primeiro, sabemos que profecias, algumas são rápidas. Eu já tive uma profecia onde alguém me falou e bum, aconteceu literalmente o próximo dia. Eu já tive profecias onde demorou bastante em acontecer essa profecia. Demorou muito tempo, então, por exemplo, eu quando eu tinha 12 anos de idade, eu recebi várias profecias. Arão, você vai ser muito usado por Deus. Deus vai te usar muito em cura, milagre, esse tipo de profecia. E Deus me usava, só que era esporádico, né? Não era pastor ainda, mas de vez em quando Deus me usava esporádicamente, de maneira poderosa, mas não era sempre. E muitas vezes não acontecia nada. Eu lembro várias vezes orar por pessoas que morreram. Eu lembro orar por muitas pessoas e nada, absolutamente nada acontecia. Eu passei por momentos muito fortes de desertos. Todos nós passamos momentos de desertos onde parecia que não fluia a unção de Deus, parecia que não fluia milagre de Deus. O relacionamento com Deus, parecia que era difícil, era difícil sentir a presença de Deus. Mas durante anos, eu passei alguns períodos muito longe de Deus. Eu estava bem perto de Deus, mas espiritualmente parecia que não existia fruto. Eram momentos onde Deus estava gerando fruto no meu coração e dentro de mim, mas exteriormente parecia que não existia o sucesso ministerial. Mas eu lembro durante isso, porque eu recebia essas profecias quando eu tinha 12 anos de idade. Então eu lembro, eu tinha 25, 30, 35 passivos, desertos bem fortes. E eu orava por pessoas e morriam. Orava por pessoas e não curavam de jeito nenhum. Mas eu dizia, eu sei Senhor, eu sei que vai chegar um momento onde você Senhor vai cumprir essas profecias, essas promessas para minha vida. E eu combatia o bom combate. O diabo dizia, você, Arão, nunca vai fazer nada, você é um fracasso. Mas eu dizia, não, eu sei quais são as promessas de Deus para minha vida. Eu lembro que quando eu tinha 35 anos de idade, eu estava em oração. E eu senti de maneira muito forte, Deus colocando uma impressão muito forte no meu coração, que quando eu chegasse a 40 anos de idade, eu ia entrar num som e chamado pleno da minha vida. E eu estava com 30 anos, quando eu recebia essa palavra, quando eu sentia isso de Deus, eu estava num deserto espiritual forte, onde eu não veia nem muito a manifestação de Deus. Quando eu cheguei aos 40 anos de idade, eu pulei da cama com o pastor. E ele diz que ele pula todo dia da cama, né? Pela manhã. Eu ainda não faço isso, né? Normalmente. Mas esse dia, eu pulei da cama, eu falei, hoje, meu aniversário, eu tenho 40 anos de idade, hoje começa meu destino divino. E aconteceu com 40 anos de idade. Chegou a presença manifesta de Deus. E a unção permanente na minha vida. Comecei a profetizar, expulsar demônios, curar doentes. E começou de maneira permanente um fluir, uma chuva, uma unção muito, muito forte na minha vida. Agora, eu recebi essas promessas com 12 anos de idade. Mas só começaram a se cumprir com 40 anos de idade. Estamos falando de 28 anos. Onde eu passei vários momentos secos, vários desertos. Mas durante esse deserto, eu pegava as profecias e eu combatia o bom combate. E perseverei usando essas profecias e a palavra de Deus e as promessas de Deus até se cumprir. Então, eu quero encorajar a sua vida. Por isso, são muito importantes as palavras proféticas. Se você recebeu uma profecia, eu que faço, muitas vezes escrevo, gravo no celular e eu vou lembrando, relembrando, relembrando e usando essas palavras para combater o bom combate. Para perseverar, para continuar até que chega o momento onde Deus diz, é hora, agora. Quero encorajar a sua vida. Faça isso, que vai chegar o momento onde seu destino divino, sua unção, vai chegar, seu momento vai chegar. Agora vou soltar algumas palavras proféticas sobre a vida de vocês. Anotem, usem para combater o bom combate. Amém? Estou vendo uma pessoa aqui e duas coisas. Primeiro, Deus quer dar uma palavra de ânimo para a sua vida, que às vezes parece que o chão cai. E começamos a cair, mas Deus está dizendo que ele tem colocado paracaídas espirituais espiritual na sua vida. Então, um momento onde parece que falta o chão, Deus já colocou esse paracaídas, paracaídas espiritual e você vai ser resgatado por Deus. Amém? Essa é a primeira coisa. Não tenha medo que Deus colocou essas paracaídas espirituais. segunda coisa que vejo essa mesma pessoa, que você tem essa unção de trazer a glória de Deus do céu para a terra. E às vezes parece que você está falta o chão e você começa a cair, né? Uh! Mas Deus está dizendo nesses momentos onde parece que tudo está fora de controle, que falta o chão, você mergulhe em oração na presença de Deus e Deus vai usar sua vida até seus problemas, até essas situações difíceis para trazer a glória de Deus do céu para a terra. Continue levando essa glória de Deus. Amém? agora, estou vendo outra pessoa e seu chamado e o que você tem feito muito é arar a terra. É preparar a terra. Ir traz o arado e preparando e preparando a terra. e às vezes essa função é muito difícil porque tem que ir trabalhando muito, preparando muita terra, muita terra e às vezes é difícil porque não vemos a colheita rapidamente. Não vemos a colheita, é só trabalho, 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 trabalho e não estamos vendo aquela colheita. E por que não estamos vendo a colheita? Porque é só o primeiro passo. O primeiro passo é preparar a terra. O segundo passo é semear e o terceiro é só esperar. Deus coloca chuva, coloca tudo e tem que esperar um bom tempo para receber uma colheita. Então, Deus está dizendo perceberem. Tudo que você faz para preparar a terra e você trabalha muito, você sacrifica, vale a pena. E é muito, 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 muito importante. Não desista porque por causa do seu sacrifício muitos vão ser abençoados. Talvez tem muitas coisas que você talvez nem vai ver mas vão ser consequência da sua obediência do seu chamado. Mas Deus está dizendo isso. Na eternidade você vai ver, você vai perceber, você vai ver claramente como Deus usa sua vida e a importância de fazer o que você faz. Então, não desista, pode saber no seu coração que Deus está muito contente e que é muito, 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 muito importante o que você está fazendo. Continue porque muitas vidas, muitas almas dependem do seu sacrifício e sua obediência. Amém, amém. só estou vendo mais uma pessoa, estou vendo que Deus está te levando mais e mais alto nas coisas dele, estou vendo você ir mais e mais alto e é como Deus está te dizendo, vou te ensinar a fluir no Espírito, vou te ensinar a fluir nos donos, vou te ensinar a fluir na profecia e na cura. Continua, 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 porque a Bíblia fala de aquele que busca acha, aquele que vai a porta e pede para entrar vai ser aberta essa porta, Deus diz, persevere, que eu vou abrir as portas, você vai achar o que está procurando, continue em mim, que tudo isso vai vir para ti. Amém, muito obrigado, até a próxima, Deus abençoe. Amém.